99, processo 48.500, 59.28.2012.18, recurso administrativo interposto pela Série de Distribuição S.A. em face do AI 125.2013 da SFF, que aplicou penalidade de multa pelo descumprimento ao disposto no item 6.2, instruções gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, quanto ao envio de informações nos prazos estabelecidos. Diretor Relator, doutor André Pertone. Em 1º de novembro de 2013, a SFF lavrou autos de fração 125, aplicando a SEB multa de R$ 24.849,28, por atraso no envio do BMP de junho de 2012. Então foi uma não conformidade, caracterizada uma multa do Grupo 3. E resignada com a autuação, a concessionária SEB, em 16 de dezembro de 2013, interpôs recurso, alegando que o atraso no envio do BMP não ocorreu por negligência dos prazos estabelecidos, pois a primeira tentativa ocorrerá em 3 de agosto, ou seja, 7 dias antes do prazo final. Sustentou a SEB que o sistema de envio do BMP da agência costuma apresentar instabilidade e frequentemente ocorre erro na transmissão do arquivo. Tal fato induz a concessionária a erro, pois, quando o envio efetivamente ocorre, o sistema emite o recibo, ainda que apresentando falha de transmissão. Justificou ainda que o atraso não prejudicara os consumidores. Diante de tais argumentos, solicitou a conversão da multa em advertência ou até mesmo em sua redução. Em juízo de reconsideração, a SFF manteve na íntegra decisão. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conhece-se do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 63. Observa-se que o sub-item 5, item 6.2 das instruções gerais do manual de contabilidade, aprovado pela resolução, instituído pela resolução 444-2001, e que na data de hoje foi alterado, aprovamos o novo manual, ele estabelece o prazo adequado para o envio do BMP. E verifica-se que a concessionária não encaminhou o BMP em junho de 2012, no prazo indicado no regulamento. Não deve ser acatado o argumento da distribuidora de que o encaminhamento do BMP foi tempestivo, porém houve falha na transmissão. A responsabilidade pela entrega é da gestão da concessionária, que deveria ter verificado se o envio do BMP foi bem-sucedido, ou não, no momento da transmissão, o que só foi feito no mês seguinte. O envio tempestivo dos dados contábeis e financeiros é condição necessária e indispensável para que a agência atue. A correção a posterior da irregularidade não elide a infração caracterizada. E, no que diz respeito ao pleito da conversão da multa em advertência, constata-se nos autos que a concessionária foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos, logo não é passível. Também não deve ser acolhido o pedido de redução da multa. A SFF utilizou o procedimento para a fixação da penalidade consignada à nota técnica 384, que visa evitar divergências na mensuração dos valores de multas aplicados aos agentes, e não vejo aqui nenhuma excepcionalidade para alterar o valor. Com base nessa análise, considerando que consta dos autos do processo 48500-5928-2002-18, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela SEB, em face do auto-inflação 128 e, no mérito, negar o aprovimento, mantendo a multa aplicada pela SFF. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Acompanhe o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição SA, em face do auto-inflação 128-2013, lavrado pela SFF, por atraso no envio do balanceito mensal padronizado de junho de 2012, e no mérito, negar o aprovimento, no sentido de manter a multa no valor de R$ 24.849. e tem 10 para...